Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Hoje o assunto vai ser bastante diferente. Hoje nós vamos falar de 10 coisas que os estrangeiros elogiam em nós. Brazucas. Isso mesmo pessoas cheirosas, por incrível que pareça, os estrangeiros veem coisas boas em nós. Claro, o brasileiro, com o nosso eterno complexo de vira-lata, a gente não tem mania de achar que só porque é estrangeiro, só porque vem de fora é bom. E só porque é estrangeiro é melhor. Não é bem assim. Vocês bem sabem que eu já andei por alguns lugarzinhos do mundo e eu vejo que tem muita coisa errada lá que por sorte nós não temos aqui. Claro, tem muita coisa boa também que nós deveríamos copiar, mas infelizmente parece que o brasileiro adora copiar o que não presta. E outra mania que os países estrangeiros têm, que nós deveríamos adotar é lavar a nossa roupa suja em casa. O brasileiro sempre que se encontra ou sai, ou se encontra com outro estrangeiro, tem mania de ficar citando só as coisas ruins que o Brasil tem. A corrupção, a criminalidade, a baixa escolaridade. Não, por que não sair e fazer uma boa propaganda? É o que eles fazem. Quando você encontra um americano, ele jamais vai falar das coisas ruins do país dele. O mesmo faz um inglês, um francês, um alemão. Vamos falar do que a gente tem de melhor, assim como eles fazem. Todos esses países também têm muita porcaria, muita coisa ruim. Mas eles colocam a sujeira debaixo do tapete para mostrar para as visitas ou para o mundo que eles têm coisas boas apenas. Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar com vocês quais são as 10 coisas que os estrangeiros elogiam em nós brasileiros, eu vou pedindo, por favor, deixa um like bem gostosinho aí. Enfia um like gostoso no Sox. E se inscreve no canal, comente, compartilhe. Ajuda o canal a crescer, certo? Que aí eu posso trazer coisinhas novas para vocês. Mas vamos lá. As 10 coisas que eu vou citar para vocês aparecem em uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo há um certo tempo. E a primeira é o que os estrangeiros mais gostam em nós. O abraço. Os estrangeiros adoram a maneira como os brasileiros se tocam. E é realmente, nós brasileiros somos assim um pouco quente. A gente tem mania de abraço, os famosos três beijinhos. Coisa que lá fora não é assim. Certo, eu tenho alguns amigos estrangeiros que assim que eles chegaram, eles ficaram meio assim... Eles estranharam, ficaram um pouco constrangidos ao saber que aqui se toca, se abraça, se beija. Até mesmo pessoas desconhecidas quando são apresentadas pela primeira vez. É um hábito nosso, certo? Segundo tópico que os estrangeiros mais gostam em nós. Higiene. Isso eu concordo. O brasileiro é um dos povos mais limpos do mundo. Não sei se pela falta de ar condicionado na maioria das nossas casas e pelo calor na maior parte do ano, nós somos um povo que tomamos muitos banhos. Eu lembro que o falecido pai de um amigo meu, um americano, quando veio pra cá, chegou aqui em pleno janeiro, não queria tomar banho. E eu vejo o meu amigo, o filho dele, falando... Pai, vai lá, aqui eles reparam quando a pessoa não toma banho todos os dias, coisa e tal. É um hábito nosso, certo? A gente transpira, devido, como eu falei, a ausência de ar condicionado nas casas, ou o calor na maior parte do ano. Então nós tomamos banhos, dois ou três banhos por dia. Tem que lavar pelo menos as partes, né? A gente nunca sabe quando vai usar, né? Fazer o quê? Terceiro tópico que os estrangeiros gostam em nós, brasileiros, o atendimento recebido em lojas. Eles acham que os nossos atendentes de lojas, os vendedores, são muito atenciosos, oferecem uma grande ajuda. Eu, particularmente, lá vou eu de novo, acho um saco. Você entra na loja e fica, posso ajudar? Posso ajudar? Você quer lá? Você quer lá? Nossa, ficou bom em vocês, viu? É um cu. E se bem que lá fora, eu também já passei por isso, os vendedores não têm paciência. Eles são rudes. É famoso o tratamento que os vendedores da Itália dão aos clientes, certo? Totalmente impacientes. E o que eu vou contar agora aconteceu comigo em Nova Iorque. Eu lembro que uma vez eu estava procurando um sapato, eu passei na vitrine, eu li, tinha um sapato muito legal. E eu, sabe, vocês bem sabem que a numeração aqui no Brasil é diferente da numeração que nós temos nos Estados Unidos. Lá, por exemplo, eu sou 8,5. Aqui eu sou 41. Minha forma de sapato. E eu lembro que eu estava na dúvida, coisa e tal, e pedi a régua, né, como se chama, para medir o tamanho, tal, do meu pé, para procurar o sapato, tudo. Eles não tinham a régua na loja. E aí, até um amigo que estava com ele falou, nossa, uma loja de sapato e vocês não têm uma régua para medir o pé? O vendedor olha para nós e diz, vocês vieram aqui para comprar uma régua ou para comprar um sapato? Claro, né? Quem bem conhece o Claudio Sox, eu não engoli isso, claro. Falei algumas coisas, coisas e tal, e pensei comigo, não vou comprar sapato. Mas o sapato era tão bonito, eu caí em amores por ele, que eu acabei comprando. Coloquei meu orgulho debaixo das pernas e comprei o sapato. Jurei nunca mais voltar, mas no ano seguinte eu estava procurando a loja lá de novo. Fechou, né? Talvez pelo tratamento que dado a ele, dado pelo vendedor, não sei, né? Quarto tópico que os estrangeiros gostam em nós brasileiros. O jeitinho. Isso mesmo, o jeitinho brasileiro. Mas não aquele jeitinho que a gente escuta por aí, certo? Nessa politicagem nojenta que aí está. Mas o jeitinho brasileiro de se safar de problemas. Porque nós brasileiros, não sei se porque o país sempre foi um país difícil de se viver, nós temos um jogo de cintura bem mais fácil. A gente consegue se safar de situações com muito maior facilidade do que estrangeiros. Por quê? Eles estão tão acostumados a ter tudo de maneira tão organizada que os problemas são raros em acontecer. Porque tudo funciona milimetricamente pensado. Deveria ser aqui assim também, mas não é, né? Então, quando surge um problema, eles não sabem se safar. Nós, como vivemos na terra do problema, né? Problem Land. Nós sabemos no safar. Quinto tópico, o pasmem que eles gostam. Compartilhar bebidas. Isso mesmo. Eu, particularmente, lá vou eu de novo, acho nojento, certo? Obviamente, eu sei que essa pesquisa foi feita no Rio Grande do Sul. Então, os estrangeiros que moravam viam, assim, a cerimônia do chimarrão. Em que todos tomam, certo? Naquele mesmo copo, sei lá, porque aqui é cuia. Não sei como é que é o nome daquilo. E também, eu já vi isso. Muitas vezes, em festas, faz-se um copo grandão de caipirinha e todo mundo vai ali biblicando daquele mesmo copo. Eu acho higiênico. Eu prefiro ter o meu copo, sabe? Onde eu ponho a boca, só eu ponho a boca. Espero. Sexta característica que nós brazucas temos, que os estrangeiros gostam. O tratamento dado ao estrangeiro. Isso mesmo. Nós bem sabemos que o brasileiro trata muito bem o estrangeiro. Não sei se por que nós temos aquela, certo, aquela mania de achar que nós somos inferiores e o estrangeiro é superior. Sempre tem aquela coisa de tratar com extremo zelo ao estrangeiro. Eu acho um pouco exagerado. Acho que todo mundo tem que ser bem tratado, independente de ser estrangeiro ou não. Mas os estrangeiros notam que o brasileiro tem essa predisposição a ajudar o estrangeiro a sair do seu caminho, a tentar conversar com mímicas para que ele entenda a coisa e tal. É uma outra característica que eles gostam em nós. Sétima característica que os estrangeiros gostam em nós. Nossas festas. Isso mesmo. Eles dizem que as nossas festas são muito mais divertidas, muito mais participativas e começam tarde e não tem hora para acabar. E isso é verdade. Eu mesmo, certo, todo mundo sabe, morei um tempo em Londres e lá eu vi que bairros, por exemplo, fecham meia-noite, uma hora ou mais tarde em algumas regiões. Então o povo bebe galopantemente, certo? Bebe, 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 bebe. E depois, conclusão, sai todo mundo vomitando, claro, porque bebe demais, claro, porque tem aquela coisa, olha, eu tenho que beber porque eu tenho que aproveitar a festa, né? Até parece que beber demais é aproveitar, mas enfim. Então eles bebem muito e rapidamente, porque tudo fecha muito cedo, até mesmo em Londres, certo? As baladas lá não vão até tarde como aqui. Então eles gostam das nossas festas, das nossas baladas, que são assim, começam tarde e não tem hora para acabar. Oitava característica que os estrangeiros gostam em nós brasileiros, fazer exercícios físicos. Eles realmente notaram que nós brasileiros temos uma facilidade, um desejo de nos exercitar, certo? Eu acho meio estranho isso, porque você vai lá para fora, tem muita academia, o povo vive também malhando, se exercitando, tudo. Achei também essa constatação assim meio estranha, né? Mas eles disseram que gostam de ver o tratamento que nós damos ao corpo. Por que não me conheceram? Nona característica, dar carona. Carona. Eles gostam que o brasileiro está assim, aberto a dar carona para um colega de trabalho, alguém que está indo para a faculdade, escola, etc e tal. Lá fora não é assim, certo? Eu sei de casos de pessoas que se sentiam incomodadas em estar com outra pessoa no bando do passageiro, se não fosse família ou um grande amigo. Eles não gostam muito de dar caronas, até mesmo para colegas de trabalho. E a décima e última característica que os estrangeiros gostam em nós brasileirinhos é o nosso almoço. Não há almoço igual ao nosso, certo? E isso é verdade. Eu, como já falei para vocês, já morei um tempo fora, coisa e tal. Lá não tem essa coisa de uma hora para almoço. O povo sai, faz um lanchinho, qualquer coisa ali rapidinho e já volta para o trabalho. Tanto que almoço em inglês, como todo mundo sabe, é lunch. E mesmo fora dos Estados Unidos, em países de língua não inglesa, o almoço é uma coisa rápida, é uma coisinha, sabe? Porque o forte mesmo é o café da manhã. Mas nós temos um almoço, como eu estava falando, que realmente é muito legal. O que também muitas vezes não é certo. Imagina só, você está ali num momento de trabalho, você está trabalhando, coisa e tal. Aí você tem uma hora para o almoço. Aí o carinha vai e enche, se empanturra, come feito doido. E depois tem que voltar para o trabalho. Será que vai render? Todo mundo sabe, quando você está com um estômago muito cheio, você fica sonolento, pesado. Você não consegue render tanto assim. Mas é um costume nosso e os estrangeiros gostam de ver aquela mesa farta, aquela mesa colorida, com vários alimentos. Certo, pessoas? Então, este foi o vídeo de hoje falando as 10 coisas que os estrangeiros mais gostam em nós, brasileiros. Ok? Se inscrevam, compartilhem, comentem esse vídeo. Beijo na alma, até o próximo. Tchau, tchau. Foi o rio que passou em minha vida, em meu coração.